Olha só galera, estou aqui na Terra Fértil, isso mesmo, baratinho, baratinho, como diz o meu amigo Paulão do Frangão Olha só gente, tem ração a partir de R$ 28,00, banho e tosa também, a pessoa olha só, pega o seu animalzinho, o seu pet em casa E também vai deixar em casa, isso você só encontra aqui na Terra Fértil, olha só, tem tudo veterinário para o seu canzinho, o seu gato, o seu bichinho de estimação É na Terra Fértil, não é melhor para atender, olha só, é diretamente aqui ó, da Avenida Ataí de Teve, isso mesmo, olha só Você encontra diversos tipos de ração para o seu pet, é, temos filhote, adulto, temos também para o seu gato, tá bom, olha só Melhor ração você encontra aqui na Terra Fértil, você encontra aqui, olha só, produto para banho também, para tosa, você encontra aqui ó Shampoo, a partir de R$ 12,00, promoções só aqui na Terra Fértil, olha só, também temos de tudo aqui ó, sabonete também você encontra Ração a partir de R$ 1,99, ó, chacezinho que você vai viajar com o seu gato, com o seu cão, você já leva isso aqui ó Já garante, né, a melhor ração balanceada para o seu animal Tá precisando de coleira também, para proteger seu cãozinho, olha só, para andar na corrente aqui tem diversos tipos E diversas cores de coleira para o seu animalzinho, olha só, andar com o seu cachorro por aí, com focinheira, tá aqui ó Diversos tipos de focinheira para o seu cachorro, né, para andar, para poder passear Ah não Mario Bros, eu estou precisando de uma caminha para o meu gato e para o meu cachorro, olha só Você encontra aqui também, olha só, diversos tipos de caminha, pratinho para ração, só aqui na Terra Fértil, olha só E a ração a partir, olha só, adulto grande, um saco grande, a partir de R$ 69,99 aqui na Terra Fértil Mario Bros, estou precisando plantar, olha só, diversos tipos de sementes, você encontra aqui ó Na Terra Fértil temos quiabo, temos melão para você plantar também Está precisando de corda, aqui tem corda, está precisando de lona, aqui também tem lona Gente, tudo aqui na Terra Fértil, chega para cá você não é grafista, vamos mostrar, olha só Está precisando de arame para cercar lá ó, a sua área lá, o seu terreno, o seu sítio Aqui você encontra também arame liso, isso mesmo, então você encontra tudo aqui na Terra Fértil Está precisando de uma casinha para levar para o seu cachorro para passear, viajar, olha só No conforto aqui ó, baratinho, baratinho, como diz meu amigo, paulão do frangão aqui ó Diversos tipos aqui ó, de ração, temos corrente, temos vários tipos de coisas para melhor lhe atender Também temos, olha só Tem umas caminhas, também temos, né, aqueles que você vai viajar de avião Pode levar lá na mão, na alça, o seu pé Tá, e já já a gente confere muito mais promoções Fique só, só, olhando as imagens Quer conferir mais promoções? Vem aqui na Terra Fértil, aqui na Thaís de Teve Né, temos outras lojas também para melhor lhe atender Espalhada por toda a cidade, Terra Fértil Música 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 Música